Olá, muito bom dia! Estamos iniciando mais um programa Opinião aqui na sua TV Nova Nordeste, também através da rádio Nova FM. Então, um abraço a todos. E nesse especial de São João, a gente começou brincando, se divertindo, e a gente estava aqui com o Petrúcio, com o Jorge, a gente fez de tudo que você puder imaginar. A gente só faltou trazer Luiz Gonzaga. E hoje, dia 28 de junho, a gente resolveu trazer Luiz Gonzaga também para participar um pouquinho desse programa com a gente. Não é isso, Sr. Lula? É, sim. Mas eu acho que se o Lula estivesse aqui mesmo, ele ia aproveitar o dia 28 de hoje para dizer Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Osmael! É, eu ia dizer parabéns é aniversário de São Pedro, né? Eu devia ter me chamado Pedro. Na verdade, muito obrigado. É mais um ano que a gente está vivenciando. E eu aproveito para dizer o seguinte, se você quer uma festa boa, venha para mim. Será hoje à noite, a partir das 19h, no Pato de Eventos, Luiz Lua Gonzaga. Já mandei trazer umas bandas, né? Essa é uma festa boa. Você está convidado. Você está convidado. É, né? E a gente vai recordar uma série de entrevistas que nós fizemos aqui no programa Opinião com Marília Vasconcelos, que foi lá no Museu do Barro com esse ator fantástico, Adélio Lima. E você confere aqui. Vamos conferir aqui no Opinião. De repente você liga para alguém e fica impressionada com tamanha semelhança das vozes. E como num passe de mágica... Eis a transformação. Direto do Museu do Forró Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião, caro aruense. O meu cabelo já começa prateão, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, é a mesma voz de quando. TV Nova Nordeste, desde quando tudo isso começou. Falar de caro aru é falar de cultura e falar dos tantos artistas que essa cidade carrega. Um deles que marcou a história nacionalmente, Adélio Lima. Que prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Eu agradeço muito a vocês por essa abertura, digamos assim. E é maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Esse artista é conhecido nacionalmente por ter interpretado o rei do Baião no filme Gonzaga de Pai para Filho. Mas eu quero saber como é o Adélio Lima, a pessoa de Adélio Lima. A pessoa do Adélio Lima é uma pessoa simples. Pelo menos é o que eu tento ser e é o que eu tento passar principalmente para minhas filhas. Aprender então a conviver, a respeitar as pessoas, a procurar sempre um bem comum. Então a felicidade dos outros, infelizmente, vem até em primeiro lugar do que é a minha. Então é isso que eu tento passar ao mundo, é isso que eu tento passar para minhas filhas. E é dessa forma que eu tento viver o máximo possível. Dar simplicidade na simplicidade. Como começou a sua carreira? A minha carreira começou aos 17 anos de idade, então eu começava ali pelo TEA, Teatro Experimental de Arte. Quando eu fiz Histórias do Boi de Vitalino, o País de Caruaru, com a Gemiro Pascual. Dali em diante, então, não parava mais. Então fiz consecutivos trabalhos, participei de diversas peças aqui em Caruaru. E assim foi indo até chegar em 1995, quando a gente então começou a fazer um teatro de rua mais específico. Então nós nos reuníamos, diversos atores, e no mês de junho fazíamos personagens, como fazemos até hoje, personagens no pátio de eventos, para alegrar o povo. Então daí veio essa coisa de trabalhar com a rua também. E não parou mais. Depois, em 2009, criei um personagem chamado Gonzagão, onde uma amiga, eu digo amiga e parceira, filmou e jogou no YouTube. E foi dessa forma que eu cheguei, então, a fazer o Gonzaga de pai para filho. Essa semelhança, vocês perceberam quando essa semelhança sua com o Luiz Gonzaga? Bem, eu trabalhei nesse museu aqui, é onde a gente está, né? Eu era agente cultural, e quando eu chegava, então, próximo a uma foto daqui, todo mundo ficava, olhava para a foto e olhava para mim, principalmente quando eu estava com o cabelo mais curto. E ficava aquela dúvida. E alguns, por incrível que pareça, alguns guias turísticos se aproveitavam disso. Então o pessoal dizia, ele é muito parecido. Aí dizia, não, mas é sobrinho de Gonzaga. E eu não tenho nada a ver com Gonzaga. E uma dessas vezes, então, eu escutei e eu disse, não tem nada a ver, não. Então eu decidi, se alguém teria que ganhar dinheiro com o Gonzaga, seria eu. Então eu vesti, me travesti do personagem, e comecei, então, a olhar pessoas que imitavam ele muito bem. Como Chico Anísio, que criou um personagem, chamado Seu Pantaleão, onde ele dizia, é mentira, teta. E ela, é verdade. Então isso era o Gonzaga. O Gonzaga era aquele Seu Pantaleão. Comecei a observar João Cláudio Moreno também, pela interpretação de voz, que ele é fantástico. E eu tenho facilidade, uma certa facilidade, em falsetear a minha voz. Então eu passei a utilizar essa voz, que seria mais ou menos assim. Meu nome é Luiz Gonzaga de Nascimento. Eu nasci em 13 de 12 de 1912, num sítiozinho chamado Échu. Ha ha! E daí foi. E, graças a Deus, caí no gosto popular e na graça do povo. E quando o Adélio recebeu a ligação? Olha, você vai... Nós precisamos de você aqui para participar aqui de... Não foi de um filme, é claro. Eles chamaram para você fazer um teste. Como foi essa ligação? Rapaz, eu estava na casa de uma amiga, e a gente estava fazendo uma filmagem para uma peça de teatro, chamada Laços de Vida, e eu recebi essa ligação no domingo à noite. Então eu achava que fosse um trote. Domingo à noite você recebeu uma ligação direto do Rio de Janeiro, dizendo que você tem um perfil que se enquadra a um filme que eles queriam fazer. Então, para mim foi uma total surpresa. Pedi o release da menina que me enviou, e depois ela me enviou, né? Aí a Dani, ela me enviou o release dela, e eu vi que isso se tratava de uma coisa séria. Então eu fui ao Recife, fiz o teste, fiquei aguardando. Depois fui chamada ao Rio de Janeiro, passei um mês, que eu costumo brincar com isso, dizer que a gente passou um mês no Big Brother, então eram cinco homens em um apartamento disputando o personagem Gonzaga. E lá, então de lá saiu eu e o Xambinho, que fez então o Gonzaga mais jovem. E foi valiosa demais essa experiência para a gente, e muito gratificante. Eu adorei, eu amei. E quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, assim como minha vida toda simples, eu estava na casa da minha mãe, lavando o tanque dela. Então eu estava lavando o tanquezinho, e de repente toca meu celular, eu e minhas meninas e minha esposa. E disseram, ó, tu é o novo Gonzagão. Aí você imagina a alegria, ali já paramos de lavar tanque, já começamos a jogar água um no outro, e foi felicidade plena e total, né? Esse personagem foi um divisor de águas na tua vida? Ah, com certeza. Foi meu primeiro filme, logo um longa e a nível nacional, né? A nível mundial, que agora já rolou, então, entre, eu creio que 66, 67 países, onde tem a nação brasileira, por assim dizer. Então está rolando esse filme ainda, né? E foi algo que eu sonhava muito, era uma meta minha. Eu acho que desde quando eu nasci, que eu nasci para... Pessoas nascem determinadas coisas. Eu acho que eu nasci para isso, então eu sempre fui louco por cinema. Eu sempre vivi o cinema, eu vivi muito intensamente o cinema, assistia muito. Imitava muitos atores, Joe Wayne, né? Aquele Tex, Durango Kiddy, que essa é a minha infância, eu também não sou tão jovenzinho, né? Então é algo que eu vivi. E minha meta era um dia chegar a fazer cinema. E você imaginaria que um dia estaria interpretando o Rei do Baião? Não, não. Isso nunca, 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 jamais passou pela minha cabeça, né? Mesmo quando eu trabalhava aqui, mesmo quando fiz o teste, eu ainda tinha uma certa dúvida, né? Agora, quando partiu para ir para o Rio de Janeiro, toda uma preparação, tudo... Você já encarnou. É, eu digo, eu tenho que agarrar isso com unhas e dentes. É a minha oportunidade de mostrar meu trabalho para o mundo, né? Eu acredito que tem muitas pessoas ainda aqui em Caruaru dessa forma, né? Principalmente em Caruaru, que Caruaru é um celeiro de bons atores, né? Então fica aqui, escondido, procurando uma chance, buscando uma chance. Só que essa chance, às vezes, não chega. E, às vezes, quando chega, chega de uma forma um pouco tardia. Para mim, no meu caso, eu não acho que seja tardio. Porque eu, quando eu resolvi, optei por fazer teatro, eu optei não porque eu quisesse estar numa TV, estar no cinema em si. O sonho era grande. Mas não estava acontecendo, isso desde os 17 anos. Então, para um cara que já estava, na época, com 40 anos, agora estou com 44, então já não era mais aquela gana, né? Então eu já tinha me acostumado e me habituado a isso. E eu tenho até um conselho, que é um conselho até um pouco triste, e, ao mesmo tempo, é revelador, que eu dou para os nossos amigos telespectadores. Se você quer fazer teatro, se quer ser ator, desista. Desista. Esse é meu grande conselho. Agora, se você desistir e sentir, que está sentindo a falta do palco, que não consegue nem sequer respirar, tamanha e profunda é o amor pelo palco, então continua. Porque essa é a tua vida. Só faz aquilo que der para que você faça. Viu como é bom? A gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco, não pode nem conversar muito. A gente já volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti